Atenção, você que sonha em ser a nova influencer de sucesso do Brasil. Aquela famosinha que vai conquistar o coração de milhares de seguidores. Preste atenção, temos uma oportunidade pra você. O Chupim está em busca da próxima grande estrela das redes sociais. Se você é ousada, autêntica e tem aquele carisma especial, essa é a sua chance de conquistar um exército de seguidores. A concorrente que ganhar mais seguidores no final do mês vai ganhar diversos prêmios da Metropolitana. Envie agora uma mensagem direct para arroba Chupim Metropolitana dizendo que você quer ser a nova famosinha do Instagram. Nossa produção vai selecionar as candidatas e convidá-las para participar do nosso programa ao vivo na rádio e no YouTube. Estamos esperando por você. Uma famosinha de verdade só acontece aqui. Metropolitana Yes!